Como está? Vamos tentar retirar a dúvida hoje do que é melhor, se é a margarina ou se é a manteiga. Muitas pessoas me pedindo e me mandando mensagens, me marcando, de discussões entre nutricionistas, nutrólogos e mesmo médicos. Alguns defendendo a margarina moderna, que está sendo produzida atualmente, outros defendendo a velha e conhecida manteiga. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou cirurgião da parte intestinal, sou coloproctologista e sou idealizador do canal Planeta Intestino. E eu já te convido de antemão, sei que tem muitas pessoas que gostam de assistir os nossos vídeos, porque sabem que aqui nós só falamos o que tem comprovação científica, não falamos nada do que é achismo do doutor Fernando Lemos. Só que não são inscritas. Eu te convido a fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Clica aqui onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, outra coisa que eu não posso esquecer de dizer, tem muitas pessoas se beneficiando e até convidando familiares e amigos para nos seguirem no Instagram. É dr.fernando__, que é o tracinho aqui embaixo, Lemos. dr.fernando__, Lemos. Porque lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. E trago coisas muito práticas de pacientes, de cirurgias. É muito interessante. Te espero lá no nosso Instagram. E para não esquecer, dá um like agora. É muito importante. Esse cliquezinho que tu faz agora aqui que para você é irrelevante, para o nosso canal é importante. Fortalece o nosso canal, faz com que o YouTube encaminhe para mais pessoas. Então, vamos tentar bater um recorde de likes e clica ali no curtir. Pessoal, vamos lá. Uma conversa informal, mas algo muito prático e apenas coisas que têm evidências científicas. Vamos lá. A manteiga. Geralmente a manteiga é um pouquinho mais amarelada do que a margarina, que é um pouquinho mais branca. Geralmente é isso, né? Manteiga. Vamos lá. Da onde que vem? Origem animal. Margarina, origem vegetal. A manteiga vem do leite. A margarina não vem do leite. O que é a manteiga, na verdade? Pega a gordura do leite, a nata, e bate, 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 bate. Da manteiga. A manteiga é só esse ingrediente e às vezes alguns colocam sal e ponto final. Já a margarina não. A margarina são muitos ingredientes. Logo, nós vamos falar um pouquinho mais em relação a isso aí. Ela vem do óleo vegetal. O mais comum é o óleo de soja. Mas só vem margarinas que falam que é da canola, do girassol, do milho. Mas margarina é vegetal. Óleo vegetal. Então isso aí tem que ficar muito, muito, muito claro. Vamos lá. Manteiga. O que os críticos da manteiga falam? Que eu escuto muito e vi, na verdade, eu não vou citar nomes, mas teve duas pessoas, dois nutricionistas bem conhecidos do nosso país, que inclusive eu fui marcado, eu nem seguia eles, nem conhecia muito eles, só por nome, que eu vi que estavam defendendo a margarina. E acusaram a manteiga desse assunto que eu vou falar pra vocês agora. A manteiga é rica em ácidos graxos saturados. Quando fala em ácido graxo, você está falando em gordura, saturadas. Então isso aí faz o colesterol levantar. E só por isso a manteiga não é bom. Pessoal, na verdade, isso aí é ser muito simplista, ou com o perdão da palavra, um tanto quanto muito superficial no conhecimento. Na verdade, isso aí qualquer leigo iria te dizer, aí você aceitaria. Mas não um profissional da área da saúde, ok? Na verdade, a gordura saturada, o ácido graxo saturado, não aumenta risco de AVC, que é o acidente vascular cerebral, o derrame que muitas pessoas chamam no popular, não aumenta risco de infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, e nem de entupimento das artérias carótidas, que levam o sangue para o cérebro. Não existem estudos com evidência científica nível A ou B, que são estudos com uma forte evidência, ou meta-análise, que são vários estudos analisados, que mostram que gordura saturada aumenta este risco. Nós sabemos que a gordura saturada, que é da manteiga, se você consumir em grande quantidade, vai aumentar sim o teu colesterol, porque aumenta o LDL. Você podia dizer, mas eu estou falando do LDL, não é o colesterol ruim? A princípio é. Nós não temos tempo aqui de falar, mas dentro do LDL, existem subtipos, por exemplo, da manteiga, o LDL tipo 1 e tipo 2, que não são associados com esses riscos cardíacos e circulatórios. Esses ácidos graxos saturados, eles não são inflamatórios para o nosso organismo. Inclusive, existem ácidos graxos muito importantes e essenciais, porque através dos ácidos graxos, que produzem o quê? Os hormônios, reparos celulares, que nós temos danos diariamente nas nossas células, por quê? Por estresse, por alimentação, por traumas, até mesmo os reparos celulares dos neurônios. É importante ter ácidos graxos, principalmente saturados. Então, o ácido graxo, a gordura saturada, ela não é um tanto quanto vilão. Óbvio que tudo em excesso não é interessante. E existe um ácido graxo muito importante, que é o ácido butírico. Que, na verdade, agora eu vou falar algo da minha área, da parte do intestino, da coloproctologia. É muito importante o ácido butírico para quê? Para os enterócitos, que são as células intestinais, que, na verdade, nós sabemos que é a barreira de defesa. Se os teus enterócitos não estão bem, o teu corpo tem toda a chance de se inflamar. E isso facilita doenças inflamatórias e autoimunes. Doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite, doenças reumatológicas, autoimunes. Estão citando-se muito nos estudos de esclerose múltipla, esclerodermia, o próprio Alzheimer, demências. Quanta coisa estão relacionando com uma debilidade, um afastamento dos enterócitos. E o ácido butírico auxilia nisso. Para você conseguir entender que as gorduras não é tão vilão como você conhece. Sabendo que 80% da gordura circulante nossa é produzida por quem? Pelo próprio fígado. Não é nem da alimentação. Nós sabemos, sim, que tem gorduras que são péssimas. Nós logo vamos falar por isso aí. E, na verdade, a margarina... Eu já citei no início que são vários elementos. Na verdade, o que eles fazem com a margarina? Ela passa por um processo de hidrogenação e esterificação. Para ser bem simplista, porque eu estou falando aqui para leigos, mas para vocês poderem entender. Hidrogenação e esterificação. Pegam o óleo vegetal, elevam a 400 graus, ok? E depois injetam hidrogênio. Por isso que aí vem hidrogenação. Por isso que vem a gordura vegetal hidrogenada. Que é uma gordura vegetal que foi aquecida, que foi injetada hidrogênio. Que faz com que ela passe de líquida, porque é um óleo, para uma... vamos chamar uma pasta mais sólida, disforme. E olha que curioso. A margarina, depois que passa por esses processos, ela fica uma massa escura. Só um pouquinho. Tu não compra a margarina sempre bem branquinha? Aí tem que ser aplicado vários clareadores, outros processos químicos, mais substâncias, para poder deixar com a cor bem clarinha. Porque senão a margarina iria ser escura. E nesse processo de hidrogenação, aquecimento, serificação, cria isômeros trans, que é a gordura trans, que é péssima. Gordura vegetal hidrogenada é a gordura trans. Que sim, é a gordura que aumenta em três vezes o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e entupimento das artérias coronárias. Enfim, tem ação inflamatória em todo o nosso organismo. Algumas pessoas podem me dizer, que até ouviram, de alguns profissionais da área da saúde, eu citei dois nutricionistas, que foi o que talvez uns 15, 20 pessoas me marcaram para falar. Tem muitos nutricionistas que concordam com o que eu estou falando, que falam a coisa correta. Como tem médicos que falam as coisas um pouco equivocadas, nutrólogos falam coisa equivocada, como médicos falam a coisa certa, nutrólogos vai certo. Dentro do contexto, tem pessoas que concordam e discordam da gente. Na verdade, 98% dos nutricionistas seguem exatamente o que eu estou falando. Por acaso, esses dois, que são bem conhecidos, que citaram essas coisinhas que eu vou falar agora para vocês. Ah, mas as margarinas atualmente não têm gordura trans. Inclusive, se você for na sua geladeira e pegar lá, olhar a tua margarina, vai dizer assim, zero de gordura trans. Só que esqueceram uma coisa, pessoal. É um absurdo o que eu vou falar agora, mas é assim no nosso Brasil. A Anvisa liberou que se tiver 0,2 gramas por porção de gordura, dá para considerar no rótulo como zero. É um absurdo. Se você comer várias porções, e qualquer percentagem de gordura trans, é péssimo para o teu organismo. Essa gordura trans na margarina é a mesma que tem sabe aonde? Em muitos sorvetes. Tem em salgadinhos. Que tem em bolachinha recheada. Que é tudo péssimo para a saúde e causa um processo inflamatório. Então, na verdade, esse 0,2 de gordura por porção, é aceito se que coloque como zero. Outra coisa. Ah, você vai ler assim na margarina, assim, ó. Rica em ômega 6. Pessoal, ômega 6 e ômega 3. Não confunda. A proporção que deveria ser de ômega 6 e ômega 3, é a proporção de 1 para 1, ou 2, proporção 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Aí é aceitável. Sabe qual é a proporção que tem na margarina de ômega 6 para ômega 3? 8 a 9 para 1. Alguns estudos falam 8, e falam 9 para 1 a proporção. Ou seja, muito mais ômega 6. E ômega 6, ele é inflamatório. Ômega 6 tem nos óleos vegetais. Ômega 6 tem nas frituras. Não tem nada de benéfico em ômega 6. Então, se você lê zero de gordura trans, você já sabe por quê. Porque o Sanvisa libera. Se você ouviu rico em ômega 6, não tem nada de benefício. Ômega 6, ele é inflamatório. E outra coisa, bom para o coração porque tem fitoesterol. Fitoesterol é algo bom para o coração? Sim, é bom. Só que aqui tem um detalhe. Sabe quanto de fitoesterol é importante para o nosso coração? 1,5 a 2 gramas de fitoesterol por dia. Em todo uma caixinha, um pacote de margarina tem uma dose irrisória de fitoesterol. Tanto que a maioria, se você ver no rótulo, não vai nem dizer a quantidade, porque é uma quantidade ínfima. É tudo propaganda. Na verdade, pessoal, o meu pensamento é que a margarina é um anti-alimento. Margarina não estraga. Deixa a margarina. Nenhum bicho vai ali comer. Não apodrece, não acontece nada. E a manteiga. A manteiga é maravilhosa. Claro, se você pudesse comprar uma manteiga direto de um produtor que pega a gordura com toda a higiene, todo o controle, bater e se te entregasse, seria perfeito. Óbvio que o tempo ia durar bem pouquinho. Senão cria aquele ranço, que é aquele termo que nós citamos, porque não tem conservantes, mas obviamente seria o melhor. Tudo que dura pouco, pessoal, é muito melhor porque não tem muito conservante. Tá entendendo? Mas você pode me dizer assim, então quer dizer que a manteiga é melhor que a margarina? Indiscutivelmente. Você não deveria mais ter margarina em casa. Use manteiga. Mas eu também não incentivo você consumir manteiga de forma indiscriminada. Qual a quantidade máxima de manteiga que você pode consumir por dia? Na verdade, é uma colher de sobremesa bem rasinha. Ou uma colher de chazinho um pouquinho mais cheia. Vou repetir. Uma colher de sobremesa bem rasinha, ou uma colher de chazinho um pouco mais cheia. Essa é a quantidade máxima que você pode consumir por dia. Não esqueça também, você que tem problema com lactose, que o problema da manteiga é que ela é muito rica em lactose. Ok? Existem manteigas atualmente que não tem lactose, uma manteiga que, por exemplo, é muito boa, que é a manteiga ghee, que na verdade é uma manteiga, o problema é que ela é muito cara. Mas ela é uma manteiga muito boa para fazer alimentos, tem pessoas que colocam essa manteiga ghee também no café, no leite, mas ela é uma manteiga cara. Mas, indiscutível, a manteiga é melhor que a margarina. E tem uma promessa que a Anvisa prometeu, e nós vamos cobrar isso, que é a partir do ano de 2023, nós estamos falando agora em 2022, 2023 está aqui um ano, não poderá mais ter gordura trans em nenhum tipo de alimento vendido no nosso território nacional. Essa eu estou para ver. Pessoal, não esqueçam, nós temos a nossa página no Instagram, que é dr.fernando.fernando.fernandilemos, siga lá, é informações maravilhosas e dicas rapidinhas que eu passo lá no Instagram. Agora, outra coisa que eu esqueci de dizer, na descrição do vídeo, se você pegar o título aqui embaixo e abrir na descrição, tem ali o link do nosso Telegram. Dá uma lidinha que vai aparecer ali. Telegram é um grupo que nós temos também, um grupo VIP, fechado, gratuito, quem quiser ter umas informações um pouco mais precisas, eu te espero lá. E se não dê um like, dá um like agora, como eu te pedi, vamos bater um recorde de likes nesse vídeo, para alcançarmos cada vez mais e mais pessoas que estão consumindo margarina e achando que estão consumindo algo maravilhoso. E eu te espero num próximo vídeo e faça parte da nossa família Planeta Intestino. Não esqueça de compartilhar. Compartilha com teus amigos, com familiares, com teus contatos mais próximos. Só clicar no link de compartilhar. Manda lá. Eu dou todo o meu aval para você poder compartilhar esse vídeo e alcançarmos o mundo. Abraço a todos.